Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse paninho de ombro. Eu já fiz outros paninhos de ombro aqui no canal, mas esse paninho de ombro aqui é um pouquinho diferente, porque ele é um paninho feito sem viés. Até agora eu tinha feito com viés. Esse é sem viés. E é feito com pano. Os que eu fiz aqui anteriores, foi feito com tecido atoalhado. Esse aqui é com tricoline, paninho de fralda aqui na frente. Tem bolsinho também. Tá bom? Se você quiser ver como eu fiz, bora assistir o vídeo. Para fazer o paninho de ombro, eu vou usar aqui um tecido tricoline. Eu dobrei no meio, coloquei o molde e já recortei. E aqui tá prontinho. Aí, pra fazer o forro dele, eu vou usar a fralda. Peguei a fralda aqui também, dobrei no meio e cortei mais ou menos aqui um quadrado em volta do molde. Coloquei o molde assim e cortei só um quadrado em volta. E vou deixar assim mesmo. Aqui, pra fazer o bolsinho, peguei um tecido estampado de 26 por 16 centímetros, dobrei no meio. E uma fitinha de... Uma faixa de tecido de 3 centímetros por 16. Eu vou cortar aqui o bolso no meio, pra gente poder colocar essa faixinha aqui. Agora, eu vou colocar uma parte de frente pra cima, a faixinha dobrada, eu vou colocar ela aqui no meio, né? Como se fosse um viés. E a outra parte de frente pra baixo. E aí, vamos passar a costura reta. Aqui, agora, como eu vou fazer como um kitzinho com outro paninho de borboleta, eu já fiz uma borboletinha também pra colocar aqui. Encontrei aqui o meio do bolso, marquei direitinho. E aí, eu vou colocar aqui, pra gente costurar essa borboleta aqui. Eu vou colocá-la assim, um pouquinho abaixo aqui do... Da borda do bolso, né? E vou colocar um papel embaixo. E aqui, agora, eu tô com a máquina sem o pezinho, né? Tô usando ela como se eu tivesse bordando mesmo. Só que aqui, eu tô usando o pontinho reto. Não tô usando o zigue-zague. Porque essa borboleta, ela já tá bordada, né? Então, eu só quero só costurar aqui em volta do corpinho dela, né? Fazer uma costurinha reta. Agora, aqui em cima, eu quero fazer umas anteninhas. Então, eu coloquei no pontinho zigue-zague. Pode ser um pontinho bem pequeno aí, um número dois de zigue-zague. E aí, eu vou fazer assim, só duas costurinhas mesmo, bem pequenininhas. Só pra simular ali as anteninhas da borboleta, pra ficar mais bonitinho, né? Então, é só isso aí mesmo. Agora, eu vou tirar aqui os papéis, limpar direitinho. E aí, a gente ajeita ele assim, direitinho. Agora, aqui, a gente vai encontrar o meio do lado de dentro do bolso. E eu vou colocar aqui um pedacinho de velcro, mais ou menos de dois centímetros. Coloco bem aqui, encostadinho, ó, na parte de cima. E vou costurar também. Aqui, agora, eu virei direitinho, arrumou certinho. Vamos rebater essa costura aqui, passando uma costura reta. Agora, esse bolsinho aqui já tá prontinho. Vamos pegar aqui aquela parte de fralda que a gente cortou. E vamos encontrar o meio da fralda e o meio do bolsinho. A gente encontra o meio dele e coloca meio com meio. Vamos passar uma costura aqui na parte de baixo do bolso. E também vamos passar aqui nas laterais. É sempre bom você passar a costura dos dois lados, assim, as duas no mesmo sentido. Pra cima, sabe? Pra não mexer com tecido. E aí, ela vai sobrar aqui um pouco de tecido mesmo, mas é assim mesmo. Agora, a gente encontra de novo aqui o meio da peça, marca direitinho. Vamos colocar um alfinete aqui. E aí, a gente pega aquela outra peça que já tava cortada. Encontra o meio também. Marca direitinho. E vamos colocar aqui, ó. Meio com meio, direito com direito. Aqui, agora, é muito importante você colocar o alfinete em volta toda aqui. Porque a fralda, ela se mexe muito e é perigoso de sair torta a costura. Então, é bom você usar a fraldinha assim. Aí, agora, a gente vai passar a costura em volta toda, deixando a abertura aqui, assim. Agora, eu já terminei de costurar. Vou só tirar o excesso do tecido, usar o alfinete pra gente desvirar. Aqui, ó, nas curvinhas, eu fiz uns piquezinhos pra desvirar melhor. E agora, é só a gente achar a abertura aqui e desvirar. Agora, que já desvirei, a gente vai passar um ferro, né? Pra deixar ela toda certinha, pra rebater a costura e ficar bonitinho, né? Então, passa bem direitinho aí, de um lado e do outro, acertando todas as costuras. E agora, é só passar uma costura reta, com o pezinho de máquina, em volta toda, pra rebater aí. Então, agora, a gente vai pegar outra parte do velcro, né? A parte macia, e vamos costurar aqui. Você ajeita direitinho aí, no lugar certinho, e só costurar. Tá? Aqui, a gente vai costurar nos dois tecidos mesmo. E pronto. Agora, tá prontinho, olha. Ficou bem firmezinho aqui o bolso. E é isso aí. Agora, ficou prontinho aqui, ó, o kitzinho. Tem o paninho de boca que foi feito anterior, e o paninho de ombro que foi feito hoje. Se você não viu o paninho anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Muito prático, pra quem não gosta de usar o viés, assim como eu, não sou muito fã de viés. Aí, tá aí, o kitzinho prontinho. Você viu como é facinho de fazer? Pra gente que não é fã de usar o viés, esse é muito bom, esse jeito de fazer o paninho de ombro. É isso aí, um beijo pra você, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.